A investigação da Polícia Civil trouxe respostas para as perguntas que ficaram após a tragédia que vitimou três pessoas de uma mesma família em 27 de agosto na cidade de Valparaíso de Goiás. O laudo pericial indicou que o incêndio provocado no apartamento da família foi causado por um produto de impermeabilização aplicado no sofá. Renan Lima Vieira, responsável pelo serviço, vai responder pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal grave. No momento do incidente, ele também se feriu. Nós concluímos que a causa da explosão e do incêndio foi um produto químico utilizado para impermeabilizar o sofá. Esse serviço foi realizado pelo prestador de serviços, o senhor Renan, que foi filmado entrando dentro do apartamento, o bloco E, apartamento 702. E, de acordo com as investigações, nós concluímos que a conduta do senhor Renan deu causa a três resultados mortes. A vítima, a senhora Graciane, o senhor Luiz Evaldo, o bebê recém-nascido, o Léo, além de um resultado lesão corporal na senhora Maria das Graças. Com relação às outras lesões corporais, nós concluímos que a conduta do senhor Renan foi uma conduta culposa. Ele não teve a intenção de praticar o fato. Consequentemente, ele agiu com culpa. Ele não observou o dever objetivo de cuidado que era esperado de um prestador de serviços naquela situação. Consequentemente, a conduta dele foi uma conduta negligente que deu causa ao resultado morte e ao resultado lesão corporal e ao resultado incêndio. O imóvel da família foi tomado pelas chamas. Luiz Evaldo Lima, de 28 anos, Graciane Rosa de Oliveira, de 35, e o filho recém-nascido do casal, Léo Oliveira de Lima, morreram ao cair do sétimo andar do apartamento. A mãe de Graciane, Maria das Graças, que também estava no imóvel, teve 30% do corpo queimado. Ela segue internada no Hospital Regional da Asa Norte. De acordo com a polícia, o produto usado no serviço foi comprado por Graciane pela internet. Acontece que, apesar de ser altamente tóxico, ele não apresenta nenhum tipo de cheiro, o que dificulta a identificação de eventuais vazamentos ao longo da aplicação. O técnico responsável pelo serviço disse em depoimento que faria essa aplicação de graça como um favor, já que era conhecido da família. Só que o solvente acabou evaporando e alcançando as chamas do fogão que estava ligado na cozinha. Quando ele é vaporizado, ele passa para a forma gasosa, de forma muito rápida, ele vai se acumulando na parte inferior do ambiente, no caso do apartamento. Aí ele vai acumulando na parte de baixo, por ser mais dente que o ar, e vai subindo, ocupando pontos mais altos do apartamento, à medida que esse produto vai sendo aplicado e vai condensando na parte mais baixa, até que ele sobe a altura até alcançar, no caso, a chama do fogão, conforme as provas testemunhais da Polícia Civil. A partir do momento que essa chama alcança o fogão, esse gás entra em combustão e explode realmente. O perito também explicou que, ao contrário do que se especulou no início, a família não se jogou do apartamento. Os três caíram da janela quando tentavam buscar um ambiente mais fresco para respirar. Com base nos estudos do local e das imagens, a gente percebeu que eles não se jogaram, e eles estavam no quarto e não na sala, que foi uma das perguntas. Então, acredito que por eles estarem no quarto e não na sala, que não houve tempo hábito deles saírem, da mesma forma que o Renan e a doceira Maria das Graças. Alguns familiares das vítimas participaram da coletiva de imprensa convocada nesta quarta-feira pelos investigadores para trazer detalhes sobre o caso. Muito emocionado, o irmão de Luiz agradeceu ao trabalho da polícia e lembrou dos momentos que viveu ao lado da família. É algo que eu quero levar para a vida, a lembrança que eu tenho deles. A Graciane, ela está há cinco anos e pouco, ela entrou na família e ensinou muitas coisas para a gente. Ensinou a humildade, ela prestou todo o carinho que a gente precisou. A Graciane foi incrível na nossa vida, foi uma cunhada que eu, a melhor amiga que eu já tive. O meu sobrinho, 19 dias, ensinou o verdadeiro significado do amor. Nossa, como o Léo faz falta. Eu tive a oportunidade, o privilégio de pegar nos braços. Eles tinham grandes planos, eles estavam tão felizes com essa nova vida. Isso vai doer muito, eu não sei quando, que isso vai se acabar. Vai, meusringos, ele tem um espaço para... E vai, meu amigo. Obrigado.